Estamos aqui na 15ª DP, onde a equipe do 3º Bepesc prendeu um marginal que furtou vários pertences em uma madeireira desativada aqui em Celândia. Vou conversar agora com o sargento Clodoaldo. Sra. Clodoaldo, como é que foi toda a dinâmica dessa ocorrência até chegar à prisão desse pebo aí? O dono do estabelecimento informou a gente que aquele indivíduo já tinha até interceptado, tinha roubado cilindro, fio de cobre e outros pertences da loja dele que está desativada, porém tem alguns produtos ainda que fica no local. Depois de informado e diagnosticado todos os pertences dentro de um monja, nós fizemos a prisão do indivíduo e caminhamos ele até a 15ª DP. E esse fio é um cobre de alto valor aqui no mercado negro, né? É uma prática que está sendo bastante feita por esses vaginais aí, gastão do cobre, pelo valor comercial e pela facilidade da venda, né? Felizmente também temos os receptadores aonde compra esses produtos e com isso motiva a que eles façam também esse tipo de furto e roubo dentro das proximidades aqui da Celândia. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?